Meus amores, você está com seu cotovelo todo pretinho, enrugadinho, áspero. Gente, tá daquele jeito e você não sabe o que fazer? Gente, eu trago a solução. Simples. Praticamente todo mundo tem casa e se não ter, não está tão caro, gente. Assim, vou mostrar pra vocês. Você se interessou, meu amor? Vem comigo! Olá, meus amores! Seja todos, todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. E o vídeo de hoje é o quê? Cotovelinha, gente, porque, putz, assim, né? Onde você vai escorar, sentar, você faz o quê? Cotovelinha. Então, o nosso cotovelo, automaticamente, gente, ele fica ressecadinho, ele fica murchinho, ele fica judiado, tadinho do nosso cotovelo. E olha só, gente, tá vendo? Então, eu trouxe a receita aqui pra vocês. Vocês vão fazer essa receitinha todos os dias, depende do estado que tá o seu cotovelinho. Gente, olha só. Azeite, gente, nossa, azeite. Simplesmente o melhor, você vai ver. O legal é você fazer, tipo assim, você vai fazer meia hora antes do banho. Por quê? Eu vou, eu vou ir passando aqui e vou falando pra vocês a propriedade que ele tem. Por que que ele é um santo remédio no nosso cotovelinho, gente? Olha só. Olha aqui. Então, a gente vai... Oi! Põe até demais, gente do céu. Olha. Você põe um pouco aqui na mão, né? Olha. Encharcou muito, né? Mas não tem problema. E você vai o quê, ó? Massagiar. Olha. Massagiar, gente. Você pode... Mas é bem pouquinho, tá? Que caiu bastante. Ah, exagerado em pessoa. Olha só que delícia, olha. Por que não tem coisa mais gostosa que você andar? Ai, seu cotovelinho tá, né? Bonito. E assim, sabe? Ele vai clareando também, gente. Por quê? Porque eu anotei tudo no caderno aqui e vou falar pra você por que que ele vai clareando. O azeite, ele contém um anti-inflamatório que reduz rugas. Rugas é as ruguinhas. Diminui o envelhecimento precoce da pele hidratante. Ele é um super hidratante. Envelhecimento precoce, gente. Ele, automaticamente, quando você passa aqui o azeite e vai aqui, ó, massageando, esfregando, ele tá fazendo o quê? Dando aquela hidratada, aquela super hidratada, onde vai fazer as células mortas, sabe? Escamar e ir embora. E vai ficar o quê? Vai vir células novas, gente. Onde vai rejuvenescer. É? Não é isso que você quer, meu amor? É claro que aproveitando ali a situação, né? Que delícia, gente. Às vezes, a gente não sabe, mas às vezes você gasta muito. Não que não pode gastar, comprar creme lá fora. Tem que comprar mesmo. Tem dinheiro, compra. Mas às vezes você tá ali em casa, você tem um santo remédio ali que resolve ali o seu pobreminha, meu amor, e você não tá sabendo. É aí que entra negras, lindas, naturalmente, meu amor. Olha só. O azeite, ele tem aquele cheirinho de, sei lá, azeite é de... É um leve cheirinho de azeitona, sei lá. Mas, enfim, gente. Você faz isso meia hora antes do banho, pra você não ficar com esse cheirinho, né? Meia hora, uma hora, tá pra hidratar bem. Dá pra fazer todos os dias, até você ver que tá timinho na tua pele, ó. Não esquecendo, e como eu exagerei aqui, ó, meu amor, vou passar aqui também, ó. Olha. É, meu amor. Essa semana eu vou trazer bastante coisa com azeite. A gente... Olha, lembrando que eu acho que vocês vão me perguntar. Aí eu já passando o cabelo. É... Ele é legal pro cabelo, mas aí é outro tipo de receita. Meus amores, e óleo de cozinha? Não, abençoado. Óleo de cozinha? Não. Não dá, gente. Óleo de cozinha não vai hidratar a tua pele. Não vai hidratar realmente. Tem que ser o óleo de... O azeite mesmo, né? O óleo de olívia, né? Olha só. Você vai vendo assim que vai ficando uma delícia, gente, ó. Aí depois você lava, olha. Belezura. Não precisa nem passar creme, gente. Ó, meu amor. Eu quero que você faça, tá? Eu quero que você faça se você tiver esse probleminha de ressecamento aí no seu cotovelinho. Ei, cotovelinho. Olha só. Oi. Você sabe quem tá gostando dessa massagem? Gente, se você tiver esse probleminha no cotovelo, eu quero que você faça. E traz aqui pra mim. Traz o resultado. Comente aí. Fala pra mim se você gostou. E não esquece, abençoados, de ó, já vim aqui na tua mão e já, olha que delícia. Fazer uma leve massagem aqui na parte de cima, olha. Na parte de baixo não é necessário. A não ser que sua mão esteja bem precária. Aí já faz em tudo. Então, meus amores, espero que vocês tenham amado esse vídeo, tá bom? Essa semana a gente vai trazer muitos vídeos aí pra pele, pra ressecamentos de pele. Todas as partes do corpo, por quê? Esse frio chegou, gente. Ele chegou com tudo. E nossa pele no frio, automaticamente, gente. Acredito que todo mundo, ela resseca. Minha pele tá extrema, ressecadíssima. Então, eu já vou entrar com os cuidados que eu uso. Todo frio eu uso. Não adianta falar, ah, mas eu usei o frio passado, agora vai voltar de novo? Volta. Volta. Se sua pele é ressecada, ela volta. No frio, automaticamente, ela fica mais ressecada. Mas tem várias receitinhas caseiras, com coisas que a gente tem em casa, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês, e que é maravilhoso. Porque a minha pele, gente, é super extra ressecada. Não a do rosto, mas tipo, canela lá. É, o pezinho, o cotovelinho, é tudo ressecado. Então, agora eu vou entrar com os cuidados, porque tá daquele jeito. Chega até rachar. Aí, amanhã, eu tramo outro vídeo aí pra canela. Se você tem a canela, igual aquela casquinha de cobra, meu amor, já dá like aqui, ó. Like aqui. E tá vendo esse abençoado sininho aqui? Esse abençoado sininho aqui, você aperta. Ele vai aparecer para todos. Aí, você aperta para todos. Por quê? Porque daí, o YouTube entende que você gostou do vídeo, apertou. Então, ele vai mandar todos os vídeos pra vocês. Então, meus amores, não esquece de apertar o sininho. Se inscreve no canal. Você que tá chegando aí de paraquedas, meu amor, cai aqui juntinho com nós. Faz parte aí do canal Negras Linda Naturalmente. Porque aqui tem de tudo. De tudo, meu amor. Tá cuspindo. Tem de tudo. Aqui tem, olha, dica para os cabelos, dica para a pele, para o rosto. Tem vlog aí sobre a nossa vidinha. Eu passo algumas coisas aí sobre tudo. E é isso, meu amor. Com certeza você vai gostar. Eu passo receitas também lá do Churros, onde eu trabalho, né? Tô até indo pra lá hoje. Acordei daquele jeito. Cansada. Aí, daquele jeito. Já que você acordou cansada e atrasada, não adianta correr mais. Tá tudo atrasado. Aí eu falei, deixa eu fazer um vídeo para minhas divas maravilhosas. E depois bora lá para o contêiner, né, gente? Meus amores, mas era isso. Já aproveitando, agradecendo aí. É, vocês que me seguem. Trilhões de beijos. Rumo aos 30 mil inscritos. É, meus amores. Ó, se inscreve aí. Compartilhe para ajudar a nega aqui. Para nós crescer. Crescer bastante aí. Crescer todo mundo junto. E nós tá trazendo bastante vídeo. Então, o like é muito importante por isso. Dar like aí, tá? Me esquece. Às vezes a gente fica assistindo, assistindo. Quando vê, puxa. Passou para outro vídeo. Chegou outro vídeo. Você nem deu like. O like é muito importante, tá bom? É importante que o YouTube entende que vocês gostou, gente. E se você gostou e deu like, daí, tipo, o YouTube é uma máquina, né? Então, a gente vai mandar para outras pessoas, né? Agora, se você assiste e não dá like, o YouTube, putz, não é legal vídeo. E acaba ficando lá paradinho o vídeo. Por isso que hoje no canal a gente tá com mais de 600 vídeos, gente. Tem vídeo que expandiu. Tem vídeo que ficou. Então, a gente merece aí o like. Tá ok, meus amores? Espero que vocês tenham amado esse vídeo, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser. E Deus quer. Nós todos juntos aqui, tá bom? Beijos.